Sexta-feira! Ah, que delícia! Estamos todos firmes e fortes nesta sexta-feira iluminada. E não é porque a alegria é maior, porque afinal de contas, a sexta-feira sempre antecede um final de semana que eu espero seja de paz, de boas energias, de recarga de baterias para todos aqueles que curtem a nossa melhor frequência. Final de semana que se avizinha também com o Campeonato Brasileiro. Mas é fato, a notícia do dia hoje diz respeito às oitavas de final da Copa do Brasil. Nada como um dia após o outro. Nada como você realmente, através do tempo, que às vezes é algoz, em outros casos é senhor da razão, para que a verdade absoluta, ela possa verdadeiramente ser declarada e apresentada. É isso que acontece agora, logo após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O supremo mandatário do Botafogo, John Textor, sempre teve a ideia de que sim, Flamengo e Palmeiras eram privilegiados pela Confederação Brasileira de Futebol. Mas quis o destino que Flamengo e Palmeiras, depois do sorteio, estivessem lado a lado nesta disputa e já nesta fase de oitavas de final. Olha que loucura esta em que o futebol, através do sorteio, apresenta e dá a John Textor a oportunidade de poder voltar atrás. A oportunidade de poder realmente entender que a incompetência foi dele e dos seus comandados na temporada passada. Uma incompetência categórica, porque afinal de contas, o time do Botafogo, naquele momento, antes da partida contra o Palmeiras, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tinha sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Ou seja, tinha alavancado este provável título que acabou, depois da derrota diante do Palmeiras, indo por água abaixo, por incompetência, por incapacidade. Claro que a saída do Luiz Castro foi determinante para que este título do Botafogo não fosse alcançado. Mas tem também o dedo de quem comanda. Afinal de contas, a partir do momento que você perde um treinador de referência, como é o caso do Luiz Castro, que deixa a equipe do Botafogo para ir para o Alnasser, que naquele momento tinha como referência o Cristiano Ronaldo, e era impossível você poder impedir a saída do Luiz Castro, você tinha que ter tido capacidade de bem substituir. Esta era a grande sacada, este era o grande mote, este tinha que ter sido o grande objetivo da gestão do John Textor naquele momento. Um objetivo que não foi conquistado, um objetivo que não teve a capacidade de poder ser apresentado, exatamente por incompetência. E aí, você acaba querendo transferir esta incompetência para terceiros. Naquele momento, Botafogo viu não só ruir o seu sonho de ser campeão brasileiro, mas acabou perdendo muito tempo na substituição do Luiz Castro. O que fez John Textor, ao invés de assumir o seu erro, acabou tentando terceirizar este erro. E acabou deixando com que, nas entrelinhas, ficasse muito clara a ideia de que Palmeiras e Flamengo eram privilegiados pela Confederação Brasileira de Futebol. Quis o destino que, logo de cara agora, em 2024, no sorteio pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras têm que se encontrar exatamente nestas datas de 31 de julho e 7 de agosto. Olha que interessante! Tudo bem, o Botafogo, no sorteio, enfrenta a equipe do Bahia, mas convenhamos, o Bahia é forte, o Bahia tem um grande investimento, mas é fato também, o Bahia não é o Palmeiras, o Bahia não é o Flamengo, pelo menos não neste momento. Então, olha como é interessante a gente poder, de novo, alavancar a ideia de que nada como um dia após o outro. Eis que surge, então, John Textor para se desculpar e para tentar entender que a sua incompetência, a incompetência daqueles que lá estavam o ano passado no Botafogo, teve como consequência a perda do título brasileiro de 2023 para o Palmeiras. não foram os privilégios do Palmeiras, não foram os privilégios do Flamengo, e sim a falta de qualidade para quem foi substituir ao Luiz Castro naquele momento. Oitavas de final de Copa do Brasil determinadas, oitavas de final de Copa do Brasil definidas. Olha que interessante! Como você pode determinar que as equipes importantes do futebol brasileiro, neste momento, estejam definidas para que você possa ter gigantescas partidas de oitavas de final. Como é interessante você saber que 16 equipes disputam a melhor premiação proporcional do futebol sul-americano. E esta premiação, ela está diretamente relacionada à Copa do Brasil. Como é interessante entender que o CRB chega até este momento para enfrentar o Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro que, ora, faz grandes voos de águia, mas também, em alguns momentos, tem mergulhos de Martim Pescador. Como entender que Corinthians e Grêmio se enfrentam principalmente neste momento onde ambos, por incrível que pareça, frequentem a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Olha que circunstância mais do que interessante você ter dois gigantes que, neste momento, estão no rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas que vão se enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Juventude, agora de técnico novo, enfrenta a equipe do Fluminense, também de técnico novo. Ou seja, Mano Menezes, um cara que luta pelo resultado até a sua última gota de suor. O São Paulo, quem diria? O São Paulo, que tem Luiz Zubeldia como referência, também teve um toque de classe nesse sorteio. Sem nenhum demérito ao Goiás, todos torciam para que o Goiás fosse o seu adversário exatamente neste momento. E aí é claro e óbvio que você tem situações muito circunstanciais no que diz respeito ao maior confronto destas oitavas de final, que é exatamente este confronto que diz respeito a Flamengo e Palmeiras, com o primeiro jogo sendo disputado no Maracanã e a segunda partida sendo disputada no Allianz Parque, aqui em São Paulo. Esta é uma referência que eu tenho certeza absoluta vai encantar aqueles que estão apaixonados pelo futebol. Este esporte que emociona, que encanta 4 bilhões de pessoas dentro do planeta Terra e que cada vez mais profissional, imagino eu, vai fazer com que o funil mais estreito revele apenas lá no final deste funil o mais profissional, o mais competente e, acima de tudo, o mais talentoso. E não como dizia John Texto antes desse sorteio, aqueles que tinham o privilégio de serem abençoados pela CBF. Esta é uma verdade que dentro do futebol vai ser muito bem apresentada e aplicada logo depois da realização destas oitavas de final de Copa do Brasil.